No dia nacional da adoção, o Brasil enfrenta um desafio, incluir um número maior de crianças no cadastro nacional de adoção e garantir que elas tenham mais chances de encontrar uma família. Hoje, 80 mil crianças vivem em abrigos. Os traços infantis esboçam um desejo. Ter uma família feliz. Esta é a família dos sonhos do adolescente que espera para ser adotado. Uma família que desce comida, roupa bem quentinha e cama para dormir e carinho. De um lado, estão 2.500 crianças cadastradas, prontas para serem adotadas no Brasil. Do outro, 18 mil candidatos a pais adotivos. Pela lógica, sobrariam pais. Mas esta não é uma conta tão simples assim. Há uma grande diferença entre a criança desejada, pretendida por aquele que quer adotar e o tipo de criança existente. Essa dificuldade de encontro, o principal elemento de restrição é a idade. 80% dos pais procuram crianças com menos de 3 anos de idade. Mas apenas 7% das crianças prontas para serem adotadas estão nesta faixa etária. O Cadastro Nacional de Adoção, que completou um ano, permite o cruzamento de informações de todos os estados brasileiros e traz mais esperança para quem vive em abrigos. Ele potencializa as possibilidades de adoção de crianças mais velhas que não encontram espaço para adoção nas comarcas onde elas estão. Juliana venceu a barreira da idade. Tinha 6 anos quando conheceu Maria. Foi amor à primeira vista, mas aí ela veio conversar comigo e falou Ah, tia, eu tenho mais 3 irmãs. Daí eu disse, nossa! Irmãos têm mais dificuldade para encontrar uma família. 84% dos candidatos a paz preferem adotar apenas uma criança. O casal Pereira compõe um retrato diferente. Já tinha 2 filhos biológicos quando aceitou o desafio de triplicar a família. E hoje... Eu me sinto a melhor mãe do mundo. Eu falo sempre isso. Eu sou a melhor mãe do mundo. Eu tenho os melhores filhos do mundo. Hoje sinto que nem a mãe, né? Uma filha realizada. Família linda! 65% das pessoas que querem adotar uma criança procuram abrigos e maternidades. Mas o caminho correto é a vara da infância e da juventude da sua cidade.